O mercado de trabalho se mantém estável em março, é o que mostra a pesquisa do mensal de emprego do IBGE. No mês de março, 22 milhões e 800 mil pessoas tinham alguma ocupação nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, que são Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ao todo, 11 milhões e 500 mil eram trabalhadores com carteira assinada no setor privado, número que permaneceu estável na comparação mês e ano. A pesquisa mensal de emprego também revela que a taxa de desocupação foi de 6,2%, taxa também considerada estável em relação a fevereiro deste ano. Em março, o rendimento médio dos trabalhadores foi de R$ 2.134,60, quando comparado a março de 2014, Recife teve alta no rendimento médio de 2,2%. Música Música Música